No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. Do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Uai, seu app de vídeos curtos.